Então pessoal, está precisando de comprar os seus cabrinos boé? Então a hora é agora, hoje eu vou estar compartilhando com você o terceiro lotinho que está disponível já para venda O terceiro lote, no próximo vídeo eu vou estar compartilhando com você as marrãzinhas acima de 3 meses de idade Para você ver que show, viu? Então, bora ver agora todo o score dos animais para você já fazer a sua compra, beleza? Bora para o vídeo agora Então pessoal, observe aí que maravilha, né? Oito cabra da raça boé, é o terceiro lotinho que está disponível já para venda, né? Então, esses animais é daqui da propriedade Fazenda Água Fria, ouvindo os canaãs A propriedade fica aqui próximo em Barra do Choça, Bahia O telefone para contato, vou estar deixando aí na tela do vídeo Já para você correr lá e já ligar lá para o proprietário e garantir o seu lote Porque já tem gente ligando pessoal para o proprietário para negociar os seus lotinhos, né? Para você estar apurando toda a genética da raça boé E gerando toda a receita na sua propriedade Então não perca o tempo, já liga logo Porque se você deixar para amanhã pode ser tarde, né? Pode ser que já vendeu e você perde já a sua compra Então é um lotinho aí que já está postado, pessoal E o primeiro lote aí no nosso canal, né? Das cabra boé E o segundo é o repletor E esse é o terceiro lotinho de oito animais Depois eu vou compartilhar com você As marran Que está disponível também As marranzinhas acima de três meses de idade Para você ver que show, né? Show de bola Então não perca o tempo Se você não é inscrito no nosso canal, né? Se inscreva, ativa o sininho Para não perder esse próximo vídeo Vai deixando aquele joinha, né? Para nós fortalecer o nosso trabalho E sempre estar trazendo mais vídeo novo para você Observe aí que maravilha Então eu não vou falar o valor dos animais Porque você vai negociar diretamente com o proprietário Tenho certeza que ele vai fazer um precinho ótimo Para você estar levando o seu lotinho, beleza? Então ele possa tentar dividir no cartão para você Então fica com esse vídeo de hoje Até o próximo vídeo É nóis e tamo junto Até o próximo vídeo